A Monique com 7 pontos e a Roker com 3, a Roker no banco nesse momento, Macris com a Mara, defesa da Gabi, Fabi, a bola ficou curta pra Monique, jogou espertamente em cima da Macris, vem Pridaroit contra o triplo, cobertura da Rosa Maria, Mara pelo meio, é ponto do Minas. Da Pridaroit, a bola na saída, a Rosa Maria, que defesa da Fabi, a bola voltou, Pridaroit na entrada de rede, é ponto do Minas, aos pouquinhos o Minas vai melhorando. Pra cima da Gabi, Roberta com a Jusciele. Saque da Gabi, Macris com um passe na mão pelo meio com a Mara, defesa da Roberta, Fabi foi buscar. Passou de graça a Drusilla, Rosa Maria, Macris com a Rosa Maria, não conseguiu nem abrir pra atacar. Roberta na saída, Monique bate no bloqueio, vai pra fora. Gabi na recepção, na mão da Roberta, Monique, que recepção da Gabi, imperfeita. Aqui na Arena da Barra, Fabi, Roberta de manchete, a bola fica lenta, Monique larga, Macris cobriu, Natalha espetou a bola pra Nilcom. Maihara faz o levantamento, Penha, ficou no bloqueio, mas a aventragem tá dando a bola fora. A Barinha vai pedir o desafio. E agora, hein? Foi dentro ou foi fora essa bola? Bola dentro, bola dentro, vitória do Minas. Valido, o time da primeira divisão do vôleibol italiano. Roberta no limite, Maihara, bota pra baixo, mais um levantamento. O time do vôleibol italiano veio pro Brasil pra trocar, pra ganhar ainda mais de experiência. Maihara, montou nessa bola e botou pra baixo. Monique, que belo saque, bola de cheque da Drusilla, bloqueada. Ela tá no fundo da quadra, ela não pode executar o fundamento e o bloqueio. O saque veio pra cima da Georgia, ela falha. Que passagem espetacular. Decisão, cada uma na sua característica. E a dela é inteligência tática e não habilidade. Monique na saída de rede, largou. A bola pegou na quadra. Mais um ponto pro... Roberta de Manchete, Drusilla. Na diagonal, é set point pro Rio. Passando pra uma prova importantíssima, né? Depois de perder o set, como perdeu, se recuperar emocionalmente na mesma partida. É sinal que o time é muito forte emocionalmente. Sacou de novo a Monique. Macris com um passe na mão. Maiane bloqueada. Newcombe cobre. É bola na saída pra Huck. Sacou na Drusilla. Boa recepção da Drusilla. A China com a Jusciele. Bate no bloqueio. É ponto do Sesc Rio. Lavarini vai desafiar. Terceiro set podendo ser decidido no desafio. Vamos aguardar a imagem do desafio. Vale lembrar que o Bernardino foi campeão olímpico com o desafio, né? Exatamente. Brasil, Itália, ginásio do Maracanãzinho. E a bola pega no bloqueio da Newcombe. Final de sete. Vitória do Sesc Rio. A Drusilla e ela fura o bloqueio do Minas. A recepção na mão da Macris pelo meio Maiane. Mais um erro do Minas. O Rio de Janeiro abre 4 a 0. Monique agora pra cima da Newcombe. Maiane fica no bloqueio. O Jusciele, Jusciele. Tem 10 saques da Newcombe. Não havia necessidade nenhuma de mudar a trajetória do saque. É Jusciele mais uma vez pontuada. Tenho certeza que... É bola pra Rooker na saída de rede. Defesaça da Roberta. Jusciele lá no alto. O Minas tem oportunidade com a Newcombe. Se ajustou pra atacar. Mais um erro. Monique criando raízes no saque. Erro da Newcombe. Inacreditável, né? Como o time do Minas perde o domínio emocional do jogo. Com tamanha velocidade. Incrível. O time reagiu tão bem no segundo set. Parece novamente abaixar a cabeça pra equipe carioca. 7 a 0. Rosa Maria falhou. Inacreditáveis. 8 a 0 para o Sesc Rio de Janeiro. Uma jogada espetacular da família! De arrepiar, hein? De arrepiar. Deixar a imagem falar que é bem melhor. Sendo aplaudida pelo time todo, viu? Se fosse no tênis, seria um slice. Ela botou uma curva na manchete. Vale lembrar que uma genialidade dessa não é premiada com o ponto. Vai como o erro do adversário. Porque o Líbero não pontua. Falhou a Rosa Maria. Na mão da Roberta, Jusciele. Agora faz chover, Jusciele. Não da Nikon. Jusciele botando pra baixo. Bola de aquecimento. Eu diria a Roberta botando pra cima, pra Jusciele botar pra baixo. Porque o passe foi ruim e a Roberta novamente brilhou, Bruno. Match pro Sesc Rio. Recepção da Nikon. Macris na entrada de rede. Fica no boquinho a Tridaroid. Match point para o Sesc Rio com 24 a 17. Vai marcar presença na decisão pela décima quarta vez consecutiva. A equipe do Sesc Rio. Vai pro saque. A Gabi mais uma vez. Sacou na Tridaroid. Macris de segunda. Fabi na defesa. Pode acabar agora. Drusila. Pra fora, pra fora. Mais um ponto pro Minas. Vai pro saque agora, Macris. 18 Minas, 24 para o Sesc Rio. Mais um match point. Saco flutuante da Macris. Fabi. Roberta. Repetiu pra Drusila. Bate no bloqueio. Vai embora. Sesc Rio de Janeiro na decisão. Pela décima quarta vez consecutiva. 3 sets a 1. 25 a 11. 21 a 25. 25 a 18.